Na frente do hospital onde Nelson Mandela está internado em Pretória, na África do Sul, manifestações de carinho para o herói da luta contra o Apartheid. A saúde do ex-presidente Mandela melhorou nesta quinta-feira, dia em que ele completa 95 anos de idade. Madiba, como também é conhecido, está internado desde o dia 8 de junho por causa de uma infecção pulmonar. Estou desejando que Deus possa ouvir essa oração. Queremos pelo menos mais cinco anos. Assim ele iria fazer um século de idade. Seria lindo e nós gostaríamos que isso acontecesse. Ele precisa ser louvado hoje no seu aniversário. Mandela é a nossa lenda. Fez a nossa história. Seu coração é de concreto porque nunca pode ser quebrado. Que Deus abençoe. Feliz aniversário. O presidente da África do Sul, Jacob Zuma, agradeceu ao apoio da população Mandela, que permanece em estado crítico, mas estável.